Música Preciso passar o scanner no Corsa, onde fica a tomada o ADB2? Então é aqui, junto da caixa de fuzil, tomadinha o ADB2 junto da caixa de fuzil E não esqueça de usar o seu cupom, carro sem jabá, tudo junto sem espaço Isso vai te dar direito a 10% de desconto em todas as consultas na Uno e no Carro Música 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 Música